Olá, vamos continuar com nossa aula sobre a obtenção de dados primários. Agora nós falaremos sobre os questionários e na aula seguinte sobre o Google Formulários. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o que são questionários? Nada mais, nada menos que um documento contendo aí uma série de perguntas, mas perguntas ordenadas. Então você tem ali uma ordem, uma ordem lógica que vai servir aí de alguma utilidade, essa ordem vai servir de alguma utilidade para o seu projeto de pesquisa, para o seu TCC. Já vale lembrar aqui então que vocês podem estar pensando, professor, mas uma entrevista estruturada não é exatamente isso? Sim, é muito parecido. A diferença, olha o que está aqui no slide, a diferença é que lá na entrevista estruturada você tinha que de alguma forma estar em contato com o seu entrevistado. Então seja a distância, por telefone, WhatsApp ou qualquer outro meio eletrônico, Zoom, Google Meet e etc. Você precisa estar em contato com o seu entrevistado. No caso do questionário, são perguntas ordenadas, isso mesmo, entretanto você não precisa estar em contato com o seu agora respondente. O que isso significa? Significa que você pode, por exemplo, mandar o seu questionário num arquivo do Word por e-mail, por WhatsApp, deixar aí numa pasta para uma secretária da empresa que você quer investigar, trabalhar com essa empresa, um conjunto de casos, você deixa ali um questionário, um conjunto de questionários para que as pessoas simplesmente cheguem e apliquem e respondam. Ou você pode aí andar na rua procurando transeuntes e ir com o questionário em mãos e deixar que a pessoa preencha. Então você não está tendo ali um diálogo com essa pessoa. Na entrevista estruturada, ainda que ela tenha perguntas ordenadas e aquela estrutura que deve ser seguida, você está dialogando sempre com o seu entrevistado. Mas eu já digo para vocês também, hoje em dia, as duas coisas são entendidas como sinônimos, não deveriam mais são. Porque muitas vezes você elabora o questionário e vai aplicar ali numa empresa, você mesmo prefere aplicar, e aquilo acaba se tornando uma entrevista, porque outras coisas acabam surgindo, você pergunta, faz uma pergunta objetiva, a pessoa te responde objetivamente, mas logo depois ela complementa. Então você acaba pegando toda aquela informação e utilizando ali, talvez não no seu ferramental estatístico, econométrico, matemático, mas você acaba utilizando aquilo na discussão de resultado, né? nas tabelinhas que você vai apresentar o resultado final do seu método, e aí ali embaixo você vai discutir essa tabela, e você se aproveita daquilo que você ouviu, gravou, transcreveu, da aplicação do seu questionário. Então vejam, daqui para frente eu vou usar questionário, entrevista, mais ou menos como sinônimo, tá? Então, eu já vou aproveitar aqui para trabalhar na forma de elaboração das perguntas para o questionário, mas entendam também para a entrevista. Tomem cuidado, muito cuidado. Com o quê? Vejam, o seu projeto, antes de você começar a pensar numa entrevista ou no questionário, o seu projeto tem que estar muito, mas muito bem acabado, tá? E quando eu digo acabado, sabe construção civil? Eu termino a obra, levantou a parede, rebocou tudo, tá pronto, você já pode mudar, tem energia, tem tudo. Entretanto, os acabamentos não foram feitos, né? E eles são, nós sabemos que é o acabamento, nós somos os acabamentos que dão aquele toque de casa pronta, né? De casa que você tem uma vontade de, de fato, residir. A mesma coisa aqui no seu questionário. Então, antes de você começar a pensar no questionário, pense também no seu projeto, termine o seu projeto, faça toda aquela parte estrutural do seu projeto, mas vá dando os refinamentos, pensando no problema, na hipótese, em como você vai testar a hipótese, esse como, é o seu método, qual método você vai adotar, a partir desse método, quais são as variáveis que você vai precisar, essas variáveis podem ser dicotômicas, essas variáveis podem, tem que ser de múltipla escolha, de múltiplas respostas, essas variáveis podem ser ali encontradas por meio de questões abertas, subjetivas, enfim. Você tem que raciocinar tudo isso antes, muito bem antes, aí depois sim você constrói um bom questionário. Mas o que é um bom questionário? É aquele que consegue fornecer todos os dados necessários para a utilização do método proposto. Então, veja, método proposto significa que você já propôs, se você propôs um método, você já tem o seu tema, problema, hipótese, muito bem escrito e delimitado, tá? Então, veja, por que é interessante você ter um questionário muito bem feito antes de você aplicá-lo? Porque senão você vai ter que aplicar de novo. Imagina lá, você tabulou todos os dados, seu professor falou, olha, se a gente colocar aqui a variável renda, pode ser que melhore. Ah, professor, mas não tinha no questionário, a gente não achou importante. Você vai ter que aplicar de novo. Então, você vai perder mais aí alguns meses, alguns dias, aplicando esse questionário. E tem um porém. Se você estiver relacionando as respostas com o respondente, você vai ter que procurar as mesmas pessoas para saber quais são as rendas delas. Imagina o trabalheira que dá. Ou jogar tudo fora com aqueles questionários que você já explicou e passar a aplicar esse questionário novamente com outras pessoas ali com a informação que você precisa. Então, veja que é um desperdício de recursos, de tudo, né? Então, a ausência ou falha de informações torna seu trabalho frágil. Imagina que você fale aí, olha, não vou coletar essa informação sobre renda, não. Você vai e escreve para o Big Sur TCC. Pode até ser que você passe, né? Não sinta uma falta da renda ali, né? Só dando exemplo. Entretanto, seu trabalho não está tão forte, não ficará tão forte quanto ele poderia ser. Certo. Mas quais são as etapas para construirmos um bom questionário? Bom, o primeiro passo é o problema e a hipótese. Você tem que ter certeza que o seu problema e sua hipótese estão muito bem elaborados. Tem que ter certeza que eles foram corretamente delimitados. Que eles estão condizentes com a teoria e com o fenômeno, ou seja, com a parte empírica, com a realidade que você está observando. E, além disso, eles devem estar objetivamente definidos. Nada de forma subjetiva, dando a duas, três, quatro possíveis interpretações, porque senão você mesmo vai se enrolar. Então, prefira aí, trabalhe, 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 até que você consiga um problema e hipótese bem delimitados. E o meu papel vai te ajudar nisso. Não se esqueça, esses exercícios que eu estou pedindo semanalmente são exatamente para vocês passarem por esse processo de construção de problema e hipótese. Ok? Então, você vai enviar para mim, como vocês estão fazendo aí, o problema, a hipótese, o tema, tudo bonitinho. Eu vou avaliar se está de forma objetiva, se não está, se está construindo bem, se eles estão interligados, se não estão. E aí, te respondo, você vai corrigindo até a gente chegar aí num bom problema, numa boa hipótese. Ok? Veja que essa, ou seja, o problema, a hipótese, são as bases, né? Essas bases te darão suporte em momentos em que a elaboração do questionário, a aplicação e análise, ficarem um pouco confusas. Então, sempre que você ficar confuso ali na elaboração das perguntas, volta no seu problema e na hipótese, e aí tenta reconstruir o seu raciocínio a partir daí. O segundo ponto, a segunda etapa, se refere à criação, à formulação de uma lista de informações. Então, uma vez que você tem um problema bem estruturado, você tem a hipótese bem estruturada, você já vai ter também o seu método bem estruturado, você tem que agora elencar aí numa folha de papel, num Word, onde você quiser, uma lista de informações que você necessita para rodar o seu modelo, né? Para aí você desenvolver o seu método. Então, para isso, você precisa responder algumas questões. Quais são as informações necessárias? É a principal. O nível de detalhamento dessas informações. Então, será que eu preciso do nível Mato Grosso, nível Cuiabá, nível das empresas, setorial? Preciso da idade? A renda, ela pode estar por faixa de renda ou tem que ser renda exata? Enfim, todas essas informações, você tem que delimitar já agora se você quer ela com maior nível de detalhamento ou não. Você também precisa saber se você vai precisar de alguma informação complementar. Muitas vezes você quer saber ali como está o trabalho, né? De um conjunto de trabalhadores ali, por exemplo, do campo, né? Das produtoras de soja. E aí você quer saber como eles estão se comportando, essa nova enxurrada de maquinários que estão chegando na década de 80, né? Como que o trabalhador está se comportando, como ele está sendo tratado, como ele se adaptou. Suponha que seja isso. Então, você vai querer entrevistar sobre condições de trabalho, né? Mas você pode perceber o seguinte, olha, eu tenho uma suspeita que os trabalhadores que vieram do supo já trabalharam no meio agrícola, com maquinário, e se adaptaram melhor aqui em Mato Grosso. E aí você coloca lá uma questão, uma pergunta, para saber se a origem desse funcionário tem alguma influência no seu ritmo de adaptação. Então, você vai perguntar, olha, qual a sua origem? De onde você veio? De onde você começou a sua vida? Enfim, vai formular um problema tentando buscar isso. Você pode também querer aí saber aspectos sociais, além do nível de renda, as condições de vida da pessoa, a capacitação da pessoa. Então, veja, não está diretamente relacionado à qualidade do trabalho e à sua adaptação. Mas, você tem alguma suspeita que pode ser que outras variáveis, até então, terceiras, externas ao modelo, podem estar influenciando. E aí você vai captar isso por meio também de outras perguntas. Terceiro, formule as perguntas conforme a lista de informação. Você acabou de ligar, de criar uma lista de informações, não foi? Que são as prioritárias. Colocou lá renda, sexo, qualidade de vida, capacitação, origem, tamanho da família, enfim, uma infinidade de informações que você vai precisar coletar. E agora você vai pegar cada uma dessas informações e transformar em uma pergunta. Como? Por exemplo, você quer saber a origem da pessoa. Então, você pode perguntar da seguinte forma. Qual a sua cidade de nascimento? Veja, isso pode te dar um problema. Qual o problema? A pessoa pode responder que ela nasceu em, sei lá, Pato de Minas. Entretanto, assim que ela nasceu, ela veio para Mato Grosso e, portanto, ela viveu muito mais em Mato Grosso do que na cidade de nascimento. Então, nós temos que reelaborar essa pergunta. Por exemplo, eu posso perguntar qual a última cidade que você morou quando, antes de ver, trabalhar no atual emprego? Ou, onde estava situado a empresa onde você trabalhou antes de se mudar para cá? Enfim, você tenta pegar o último serviço dele, a última moradia dele e aí sim você consegue perceber se tem ali alguma relação com a última moradia em relação à adaptação atual. Quatro, ordene as perguntas no questionário. Então, veja, tome muito cuidado com isso. A ordenação das perguntas pode te contribuir por um lado e te prejudicar de outro. A contribuição é simples. Ela favorece com que o seu entrevistado, o seu respondente, ele consiga processar algumas ideias que você precisa que ele processe antes de responder a sua questão ou as suas questões fundamentais. Então, por exemplo, se você vai perguntar se a pessoa acha que Cuiabá se desenvolveu muito bem nos últimos 10 anos e aí esse desenvolvimento no sentido de desenvolvimento sustentável, antes de fazer essa pergunta, antes disso, você pode elaborar outras perguntas relativas a meio ambiente, outras sobre qualidade de vida e outras sobre parte econômica, renda, preços, enfim. Então, você vai preparando para as três égides, as três pilares do desenvolvimento sustentável, você prepara o seu respondente para que ele tenha tudo isso em mente quando ele for responder a questão fatídica. Olha, e aí, Cuiabá apresentou um certo nível de desenvolvimento sustentável ao longo dos últimos 10 anos, ele já vai responder baseando-se naquelas três, naqueles três pilares, aqueles conjuntos de perguntas que você criou. O lado ruim, que aí você tem que tomar cuidado, é que às vezes, se você colocar em uma ordem errada, você pode levar o seu respondente a não entender muito bem a sua principal resposta. Então, por exemplo, se você fala somente isso, né, suponha que tem lá a questão 1 e você coloca o seguinte, nos últimos 10 anos, você ou sua família experimentaram um aumento no nível de renda? O cara vai responder sim, não, ou da forma que você quiser que ele responda. E aí, logo em seguida, você pergunta, Você acha que ao longo dos últimos 10 anos, Cuiabá apresentou um desenvolvimento sustentável, uma melhoria de desenvolvimento sustentável? E aí ele vai ligar desenvolvimento sustentável com o crescimento da renda. Então, ele vai ficar só com um pilar do desenvolvimento sustentável. E, além disso, ele vai pensar em desenvolvimento sustentável aplicado somente a ele, e não à comunidade Cuiabana, à sociedade Cuiabana. Vejam, né, eu estou dando um exemplo simples, mas isso ocorre muito, 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 tá? Então, tomem cuidado. As dicas que eu dou é o seguinte, Sempre inicie com dados demográficos. Então, o nome, idade, faixa de renda, o sexo, moradia, e assim por diante. Terminou isso, você cria um segundo bloco, então você pode dividir aí os questionários para o bloco, te indica o que faça isso, bloco 1, bloco 2, etc. No bloco 2, você começa por questões já relacionadas ao seu projeto, mas agora, questões mais gerais, tá? Então, se você quer falar desenvolvimento sustentável, vai falar sobre o meio ambiente primeiro, pergunta sobre o meio ambiente primeiro, você pode perguntar o que ele entende por meio ambiente, né? E você deixa uma questão aberta para tentar captar aí de forma aberta essa resposta. Você pode perguntar sobre questões relacionadas à renda mais gerais, você pode perguntar sobre qualidade de vida, né? Lazer, saúde, educação, capacitação, né? E aí sim, por fim, você entra no terceiro bloco, que são as perguntas mais específicas, aquela que de fato te interessa. Então, você acha que teve um desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável para você? Em que pontos da sociedade cuiabana você identificou essa melhoria no desenvolvimento sustentável? Você enxerga esse desenvolvimento sustentável mais ligado ao meio ambiente? Então, você vai fazendo questões mais elaboradas e que de fato são de seu interesse nesses últimos blocos ou nesse último bloco. Quinto. Então, agora você já criou aí essas perguntas, ordenou certinho, o que você precisa fazer é construir o visual dela, a apresentação dela, né? Do seu questionário. Isso é muito importante, porque como é um questionário, se você enviar isso para a pessoa, para ela responder, não só a forma como você faz as perguntas, mas a apresentação das perguntas também vão fazer toda a diferença na hora da motivação do entrevistado ou do respondente a ali preencher suas perguntas. Então, você é um aluno da UFMT, então se você for elaborar um questionário da UFMT, o seu TCC, coloque lá a logomarca da UFMT, informe que você é da Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, se você puder escrever um textinho, duas, três linhas, escreva dizendo que é um TCC, os dados não serão divulgados, o TCC é um trabalho de conclusão de curso, enfim, deixa tudo nas claras para ele te entender e deixa o questionário bonito, com margem, os blocos divididinhos certinhos, nominados, o que você quer com aquele bloco, e assim por diante. Tá bom? E, essencial, evite a poluição visual, porque isso desanima muito a preencher seu questionário. Parece que terminou, mas não. Por que não? Porque pode ser que, mesmo com todos esses cuidados, o seu questionário tenha algum problema. Por exemplo, pode acontecer de você achar que sua questão está muito bem elaborada, mas a pessoa, quando ela lê, ela não tem as informações do seu projeto, ela só tem a questão ali, a pergunta. Então, quando ela vai ler a pergunta, ela pode entender desenvolvimento de uma outra forma, ela pode entender o ambiente de uma outra forma, diferente daquela que você trabalha no seu projeto. Então, o que você vai fazer é elaborar aí um pré-teste, ou um teste, ou um teste piloto do seu questionário. Pega ele, imprime, entrega para 5, 6, 7, 10, 15, quanto mais pessoas, melhor. Isso vai ser muito também. Com a finalidade de que elas leiam sem você estar perto, e elas respondem, e aí você vai pegar aquelas respostas, tabular certinho, como se fosse válido mesmo aquele questionário, aquelas respostas, e você vai tentar encaptar ali se de fato o que você queria está contido naquelas respostas. Se tiver, ok. Bola para frente, vai aplicar para mais pessoas. Se não tiver, vai ajustar o que precisa ser ajustado, adicionar mais questões, tirar outras, ajustar o português, deixar mais claro um conceito, talvez adicionar ali uma nota explicando o conceito, também é passível. Deixar termos, conceitos bem delimitados, e assim por diante. E aí sim nós finalizamos o nosso questionário. Mas professor, o professor deu dicas de como construir o questionário. E as perguntas? As perguntas estão aqui. O que você tem que ter em mente quando você for de fato redigir a sua pergunta é entender que na maior parte dos casos a sua pergunta, o seu questionamento tem como finalidade obter uma variável que vai ser utilizada no seu método. Então seja uma variável qualitativa que você vai usar um quadro para expor ou quantitativa, númerozinhos mesmo, você vai buscar uma variável. Então você tem que entender antes de criar a questão também como você vai lidar com essa variável. Por quê? Porque existem dois grandes grupos de variáveis, as abertas e as fechadas. Se você vai trabalhar com ferramental econométrico, com estatística, modelos econométricos, software, etc., não aconselho tanto você utilizar informações obtidas por meios de perguntas abertas. É melhor você trabalhar com perguntas fechadas. Eu já vou explicar o porquê. Agora, se o seu trabalho é mais qualitativo, você dá mais importância para essa parte qualitativa, vai trabalhar com questões abertas. Ah, não, eu preciso trabalhar com as duas porque eu acho que as abertas vão complementar o meu raciocínio das questões fechadas. Você pode fazer as duas coisas também tendo em mente que trabalhar com questões abertas em software exige aí um esforço considerável. Mas vamos lá, o que são questões abertas? São aquelas em que o respondente ele fica livre para escrever o que ele quiser. É um texto. O lado bom é que ela propicia uma riqueza maior de informações, porque quando a pessoa está livre para escrever, ela vai dando seu próprio juiz de valor, vai citando outras informações que talvez você não coletou, mas depois você descubra que são importantes e assim por diante. O problema dela é que ela exige uma complexidade maior de análise. Por quê? Porque você vai precisar analisar questionário por questionário. Imagina, sem questionário, você tem que analisar um por um, ler e interpretar o que a pessoa escreveu e aqui criar uma categorização. Por exemplo, se a pergunta é sobre o desenvolvimento de Cuiabá nos últimos 10 anos e a pessoa respondeu o que acha que desenvolveu e acha que desenvolveu porque tem mais opções culturais. A outra pode dizer que desenvolveu porque tem mais equipamentos públicos de lazer, parques, praças, e assim por diante. O outro pode dizer que desenvolveu porque tem mais restaurantes e bares disponíveis inclusive pra nichos diferentes, pra rock, pra sertanejo, mais família, mais pra solteiros, enfim. Outros vão dizer que não teve desenvolvimento. Então veja que você tem aí grupos, categorias, categorias daqueles que, por exemplo, 60% da população cuiabana disse que Cuiabá desenvolveu. Dentro dos 60%, nós temos aquele que acha que desenvolveu porque a cultura desenvolveu outro porque o lazer público desenvolveu outro porque o lazer privado ali, os restaurantes desenvolveu e assim por diante. Aí você pode entrar na saúde, enfim, tem inúmeras categorizações. Mas você vai ter que fazer isso de forma braçal, lendo arquivo por arquivo, questionário por questionário e a partir dali criando categorizações e juntando embaixo dessas categorizações a quantidade de respostas que foram encontradas. E as questões fechadas? Questões fechadas são geralmente, aliás, são as questões em que você tem que escolher opções. Então você tem uma opção respeita, não é um texto. O bom é que você tem uma facilidade enorme na tabulação. Basta digitar um, dois ou um número inteiro que a pessoa respondeu e aí você tabula os dados, você não precisa ficar categorizando e tal. E as respostas são mais objetivas, esse pode ser um lado ruim, porque não tem aquela complementação que você poderia usar na análise do resultado. Tá bom? Então são duas formas de bolar questões que são aceitas, são plausíveis e dependem de cada caso de cada TCC. Tá bom? Tipos de perguntas fechadas. Isso aqui é interessante para vocês terem opções, né? Veja, imagine que a pessoa quer perguntar se o entrevistado ou o respondente, se ele se considera considera alcoólatra, qual o grau de alcoólatra que ele considera. Então ele bola essa pergunta e no texto lá no arquivo do Word, ele faz aqui, desenha essa reta com esses dois limites, no limite da direita ele coloca alcoólatra e aqui não bebe. Acho que ficou claro que quanto mais ele marca, e aí pede para o respondente marcar. Quanto mais próximo do não bebe o respondente marcar, então suponha que ele marque aqui, então eu posso dizer que ele bebe pouquíssimo, pouco, pouco, pouco. Agora, se ele marcar aqui, ele já está aí próximo da metade, ele bebe consideravelmente. Aqui, ele não é um alcoólatra, mas bebe muito. E aqui? Se ele marcar aqui, ele é quase um alcoólatra. Entende? Então aqui você tenta captar aí diferenciações fechadas, porque está trabalhando com números e tem esse limite por meio dessa forma que nós chamamos de escala gráfica. Ah, professor, mas e aí? Respondeu assim, eu tenho 100 questionários dessa forma, como que eu trabalho com isso? Seguinte, você vai pegar questionário por questionário, colocar uma régua aqui em cima e aí você vai dizer, olha, o questionário 1 respondeu, uma régua de 0 a 20, por exemplo, respondeu 2 centímetros. Outro respondeu 10, 9 centímetros, outro 19. Então aquele que respondeu 19 centímetros, ele é quase um alcoólatra. O que está em 2 centímetros, ele praticamente não bebe. A escala pictórica nada mais é que a apresentação do seu questionário, mais apropriadamente das respostas possíveis, por meio de figuras. Isso é muito utilizado para obter a opinião dos clientes quanto a satisfação ou atendimento de uma determinada loja. vocês vão encontrar isso na Raia Drogazil, vocês vão encontrar isso na Riachuelo, na Renner e assim por diante. Então lá na Raia Drogazil, na Drogazil, vocês vão encontrar uma maquininha no caixa em que tem essas figurinhas. Veja, quanto mais, olha só como que eles organizam. Quanto mais verde, mais escuro, mais intenso, mais feliz você está com, mais satisfeito você está com o atendimento. Quanto mais vermelho, mais forte, mais insatisfeito você está. Se a figurinha, se a cor da figurinha não for suficiente, observe o semblante aqui das carinhas. O verde mais escuro, mais escuro, ele está aparecendo com um sorriso maior. O mais claro com um sorriso mais tímido. O amarelado, ele já não está sorrindo. Tanto faz. Indiferente. O rosa, não é um vermelho, é um rosa, ele já está um pouquinho mais chateado. Olha, não está ruim demais, mas está longe de ficar bom. E o ruim totalmente é o vermelho ali, raivoso, mal humorado. Então veja a simplicidade. Você está lá pagando e de repente aparece ali, dê sua opinião sobre o atendimento. Você simplesmente clica no, aperta um desses botões e pronto, seu voto está computado. Está muito utilizado por conta da facilidade. Outra forma é de você construir perguntas objetivas, fechadas, mas a partir de respostas textuais. Aqui você tem uma divisão. Você pode ter aí questões dicotômicas ou de múltiplas alternativas. Como funciona isso? As dicotômicas são aquelas que você tem somente duas respostas possíveis. Por exemplo, se eu quisesse perguntar assim, você considera que Cuiabato se desenvolveu nos últimos dez anos? Sim ou não? Você coloca lá sim para ele marcar e não para ele marcar. Ele escolhe e marca. Tem duas possibilidades. Sexo e assim por diante. Múltiplas alternativas são questões que oferecem mais de duas alternativas. Então, por exemplo, em que grau você considera que o Cuiabá se desenvolveu nos últimos dez anos? Satisfatória? De forma satisfatória? Razoavelmente? Não desenvolveu? Então, você vai colocando ali algumas possibilidades para o seu respondente poder assinar lá. Tá bom? E aqui nas múltiplas escolhas nós temos dois tipos também. As questões nominais e as ordinais. Olha só, as nominais são aquelas que você não tem aí uma necessidade de ter uma ordem de apresentação porque elas não têm aí nenhum nível hierárquico. Então, por exemplo, olha a pergunta. Qual sua principal atividade lazer aos finhos de semana? Cinema, teatro, bar, ficar em casa? Posso marcar qualquer uma delas. Se eu marcar cinema, eu não estou dizendo que cinema é melhor, menor, tem maior quantidade, enfim, em relação ao teatro. Enfim, todas elas são iguais e diferentes para mim. São respostas alternativas nominais. E a ordinal, nada mais, nada menos, existe ali uma ordem de apresentação, ordem hierárquica, da maior para melhor, da que tem menos para a que tem mais, entre as alternativas. Vejam só. Eu posso ter aqui uma ordem de quantidade, pouco, médio, muito, de frequência, nunca, às vezes, sempre. Por exemplo, você considera que consome muita bebida alcoólica durante uma semana? Pouco, médio ou muito? Você frequenta aí, quantas vezes na semana você consome, você se dirige a um bar para consumir bebida alcoólica? Nunca, às vezes, sempre. Veja que sempre é um extremo, ele sempre vai, a maior frequência possível, e nunca é outro extremo, a menor frequência possível, ou seja, ele nunca vai. E às vezes está no meio. É óbvio que para todos esses exemplos você pode criar outras alternativas ali, por exemplo, você poderia colocar aqui quase sempre, não é muito usual, mas você poderia colocar um título de exemplo só. Posso trabalhar com probabilidade, julgamento de concordância. Ok? Veja, num passado muito distante, nós trabalhávamos questionários ali na ponta do lápis, né? Você parava com o seu orientador, pegava uma caneta mesmo, numa folha ali, no papel sulfite, você escrevia, ou numa máquina de datilografar. Com aí o Windows, né? os computadores de mesa, depois o notebook, enfim, nós possamos utilizar o Word, que é o que nós ainda utilizamos. Mas agora nós temos uma ferramenta chamada Google Formulários. Vocês todos, vocês já devem conhecer, quem ainda não conheceu vai conhecer agora, e quem já conheceu, mas não sabe criar um questionário, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula. Agora eu quero passar a primeira aproximação. Bom? Veja, vocês podem criar todas as questões que eu citei anteriormente aqui. Aqui você tem uma variável dicotômica, por exemplo. Aqui a pessoa marca a data de aniversário dela. Aqui você tem uma questão com resposta curta, né? Então eu coloquei aqui cidade, estado e nascimento. Essa pessoa vai colocar aqui Puiabá, Cáceres, Vargas da Grande, etc. Eu posso pedir o RG, a pessoa vai me dar o RG e assim por diante, tá? O bom do Google Formulários é que ele te permite passar aí esse questionário com uma infinidade de pessoas com o link, mas uma outra facilidade é que ele já te retorna uma planilha toda organizadinha, você só vai ali tabulá-la e além disso ele te oferece alguns gráficos já prontos. Então lembra que eu perguntei sobre o sexo dos meus entrevistados, meus respondentes? Aqui ele já deu um gráfico em pizza. 59,2% são mulheres e 40%, quase 41%, são homens. E eu também perguntei a cidade e estado de nascimento e isso aqui eu fiz de proposta para trazer para vocês, olha só. Ele também pode dar esse gráfico em barras e olha o problema que eu criei comigo mesmo. Veja, eu deixei aberto, eu não coloquei as opções da cidade. Quando eu faço isso, a pessoa escreve o que ela quiser, então ela pode escrever Cuiabá com letra maiúscula, sem acento, Cuiabá, espaço, traço, espaço, MT, Cuiabá com a C maiúsculo, resto minúsculo e sem acento, Cuiabá barra MT, que é diferente de Cuiabá, espaço, traço, espaço, MT, e assim por diante. O software, o Google ou Excel, ele vai entender cada palavra dessa como uma palavra diferente, como se fosse uma cidade diferente, quando não são. Então eu vou ter que ter todo o trabalho de quê? De passar questionário a questionário, corrigindo, padronizando Cuiabá MT. O que eu posso fazer para evitar isso é aqui, em vez de deixar aberto, colocar aí uma resposta fechada, Cuiabá e Varzagrande, por exemplo, ou a 141 cidade de Mato Grosso, e assim por diante. Tá bom? Então, a dica que eu dou para vocês, sempre que vocês forem coletar uma quantidade X de informações dos seus colegas, dos seus funcionários de uma empresa ou para o seu TCC, use e abuse do Google Formulário. É uma ferramenta gratuita e muito poderosa. Vamos para a nossa Hora do Café e nós nos vemos na próxima aula.